A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os trilhos da dor! Você é menos que nada Sacrificar suas vidas para algo melhor é bem nobre Essa é a sua última parada Meu projeto é puro Você não é nada, lente combustível Você é menos Si Vem para eu separar o impacto Vem em mim Voltando à estação Eu vou esmagar todos que pensam ser melhores do que eu Eu farei um bom uso dos seus componentes que sobreviverem Inimigo eliminado Vinécia para os fracos Perigo Você não é nada, lente combustível Nos trilhos da dor Inimigo eliminado Perigo Tudo é obsoleto Exceto eu Sinta o poder do aço Por que continuar o desenvolvimento quando o tipo já tinha uma refeição? Você é menos que nada Reconhecer a superioridade inata de alguém Dificilmente pode ser chamado de abandono Sacrificar suas vidas para algo melhor é bem nobre Perigo Robô significa escravo Eu não sou robô de ninguém Perigo Vem para os fracos Em frente com toda a força Você é menos de nada Nos trilhos da dor Primeira torre destruída Seu equipe eliminou o aralto do vale Enfurecido Killing spree Imagine um mundo perfeito Onde todos me obedecem Torre inimiga destruída Perigo Eu farei um bom uso dos seus componentes que sobreviverem Eu farei um bom uso dos seus componentes que sobreviverem Você é menos de nada Sinta o poder do aço Esmagar Matar Destruir Implacável Double kill inimigo Aliado Você não é nada Leite combustível Killing spree inimiga Em frente Com toda a força Sacrificar suas vidas para algo melhor É bem nobre Por que continuar o desenvolvimento Quando o protótipo já atinge a perfeição Você não é nada Além de combustível Chamo meus protótipos de instáveis Somente quando estão As usadas Sinta o poder do aço Ser uma forma dominante de vida é muito exaustivo Preciso me recarregar Em frente Com toda a força Eu farei um bom uso dos seus componentes que sobreviverem Sacrificar suas vidas para algo melhor É bem nobre Desculpa Desativar Então eu os exativei primeiro Minha mentalidade é só que ainda É hora de aliviar a pressão Você é menos que nada Perigo Meu projeto é puro É em frente O que é isso? 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 O que é isso?